Vai Celso, sua vez, vai! Oh meu goleirão! Vem cá, vem cá, vem cá! Isso aqui é um negócio legal. Antes da gente mostrar as ofertas da Mega Shopping. Vamos falar. O que vai começar essa semana? Essa semana começa a Semana da Caridade. Ó, vem cá, Semana da Caridade. Você tem um tênis na sua casa que tá assim, em bom estado. Você tá querendo trocar seu tênis. Isso. Normalmente você encosta e fica lá juntando poeira. É verdade. Traz pra Mega Shopping. Cinco reais de desconto pra um tênis novo. Que tênis que a pessoa pode comprar? Mizuno. Mizuno. Topper ou Rainha. Ou Rainha. E seu tênis vai ter um desconto no final, na conta? Na compra, isso. E esse tênis, nós vamos doar ele a uma instituição de caridade. Então ao invés de deixar mais um tênis, atenção mamãe, seu filho fica deixando o tênis no quarto, fala assim ó, leva pra Mega Shopping, tá aqui seu dinheiro, compra um Mizuno, compra um Topper. E um Rainha, só pra essas três marcas de tênis. E o tênis vai pra caridade, é isso? Isso, pra uma instituição de caridade. Show de bola, ó. Show de bola. Bola na rede, bola, gol. É isso aí, show de bola. Cara, agora vamos falar de preço então, né? Vamos. Exemplo Topper já. Essa chuteira, trava fixa, vicentório, preço R$29,99. R$29,99. Se trouxera o tênis, já tem R$5,00. R$5,00 de desconto. Olha que legal essa promoção. Outro exemplo então. Esse é o Rainha Elastique, o preço dele é R$49,99. Sim. Só lembrando as condições de pagamento. Bom, tem todas essas cores o Rainha. Isso, essas cores que o Beto tá mostrando aí. Tá bom. Só lembrando as condições de pagamento. Quatro vezes no cheque sem entrada. Mas já é barato. Vende só à vista. Não, não, não. Como é que é? Quatro vezes? Quatro vezes isso no cheque sem entrada. Sem entrada. Ou no cartão em cinco vezes sem juros. Você sabe por que eles conseguem vender assim tão barato? É a loja de fábrica da São Paulo Alpargatas. São Paulo Alpargatas. Exato. E tem também roupa. Isso. Confecção, camisa, o stop. O Beto tá mostrando. Preço R$19,99 nessas condições de pagamento que nós falamos agora. Bela camisa. Isso. Bela promoção. Obrigado. Gostei dessa história da doação do tênis. Valeu. Vamos lá. Endereços Mega Shopping. Estamos aqui na Moca, rua Doutor Almeida Lima, 1135. Aqui, telefone 292-1600. Tem também, hein? Lapa, Osasco, Shopping SP Market e em São Mateus. Em quatro vezes sem juros, sem entrada, mais informações. Repete o telefone. 292-1600. Mega Shopping. Mega Shopping. Vem.